Esse livro é do Henrique Zambelli, chama Cutucadas de Luz, grande amigo nosso, diretor de televisão. E aí você sabe como usa? Você abre. Do nada é o que saiu pra você. Ah, que legal. Cutuca. Cutuca, Sônia Abrão. Pessoas tolas. Pronto, já vai começar esse livro. Pessoas tolas e sem atitude, o que que é? Portam-se na vida como um legítimo par de sandálias havaianas nos pés, alheios. Todo mundo usa. Nunca se gabe da sua quantidade de fãs. Heroína também tem uma imensa legião de admiradores, nem por isso deixa de ser um ladrão. Pronto. E o Minuto de Luz já foi. Mas muito legal, né? Vai fazer as pessoas gostarem muito. Os temas são pra reflexão, realmente. Cutucadas de Luz do Henrique Zambelli.